Olá pessoal, sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, hoje é dia 18 do 6 de 2019 e caso você esteja aqui no canal pela primeira vez, faça sua inscrição e ative o sino pra você receber todas as notificações, ok? Bom pessoal, ontem eu publiquei esse vídeo com o título 2023 e o Império da Besta, no momento ele está como privado, porque eu estou reeditando ele, eu tenho que retirar um trecho, aonde eu cometi um pequeno equívoco, eu acabei misturando algumas datas, com a primeira e a segunda guerra mundial, existe muitas informações, então se a gente não ficar mesmo muito atento com essas datas de primeira guerra mundial, de segunda guerra mundial, dos antigos impérios, contando desde o império egípcio até o último que foi o otomano, a gente acaba cometendo alguns erros, não porque a gente quer, né? Mas porque a gente é pego mesmo com tantas informações e nesse vídeo eu infelizmente cometi um pequeno equívoco que estraga todo o conteúdo, certo? Então ele está como privado para que eu possa fazer a reedição, retirar esse conteúdo para que você possa apreciar as informações desse vídeo. Logo, logo ele estará visível para que vocês possam ver e tirar as suas conclusões com essa nova parte, com essas novas informações que eu trago neste vídeo de hoje, ok? Então só recapitulando, Apocalipse 17, versículo 10, são também sete reis, né? Eu disse o que significa no vídeo anterior, sete reis, reis significa império, né? E besta significa monstro, que aqui na descrição, na profecia de Apocalipse 17, elas significam a mesma coisa, ok? Então só recapitulando, quem são esses sete reis? Quem foram esses sete impérios? Essas sete bestas? Vamos recapitular. Primeiro, Império Egípcio. Segundo, Império Assírio. Terceiro, Império Babilônico. Quarto, Império Medos e Persas. Quinto, Império Grego. E o sexto, Império Romano. Quando João recebeu essa profecia, recebeu essa visão através de Jesus Cristo, ele estava vivenciando justamente no sexto império. Por isso que o anjo disse para ele, cinco já caíram. Foram reis? Foram impérios que já caíram, né? Um ainda existe, que é o que ele estava vivendo, que era o que ele estava vivenciando, o Império Romano. E o outro ainda não surgiu. Depois do Império Romano, surgiu em 1299, certo? Em 1299, surgiu, foi fortalecido o Império Otomano. Se você olhar para todos os outros impérios, com um pouquinho de exceção do Romano, que começou lá em Roma, mas depois ele se estendeu e foi justamente para Jerusalém, foi para o lado de Israel. A capital inicialmente do Império Romano era Roma e depois mudou para a Turquia, atual Turquia, que foi para Constantinopla. Certo? Então, se você olhar para todos esses impérios, eles tiveram como intento perseguir e destruir Israel, perseguir e destruir Jerusalém, perseguir os judeus, acabar com a história, acabar com a verdade, certo? E o Império Otomano não foi diferente disso, pessoal. O Império Otomano, ele viveu, ele se fortaleceu a partir de 1299 e ele morreu em 1000, ou seja, ele foi para o abismo, como mostra aqui no 8, a besta que era, deixa eu subir um pouco aqui, Apocalipse 17, 8, ele foi para o abismo, a besta que você viu era e já não é, ou seja, a visão que o anjo deu para ele, foi que ele teve a seguinte, que existia um império, que existia um império que estava vivo e de repente ele morreu, ele viveu durante um bom tempo e morreu, justamente o Império Otomano, porque não existe outro império, não existiu outro império que perseguiu Israel, que não fosse o antigo Império Otomano. Não existe outra coisa, não foi o Vaticano, não foi os Papas, essa história de tratado de Latrão de 1922, que a partir daí surgiram os Papas, os sete reis, isso não entra no contexto histórico desses sete impérios, como mostra aqui o Apocalipse 17, se você entrar nesse contexto que querem incutir, que querem introduzir na sua cabeça, na mente das pessoas, você está matando tudo isso que foi revelado, você está jogando no lixo tudo isso que foi revelado em relação aos sete reis, aos sete impérios, desde o Egípcio até o Império Otomano, que é a sétima cabeça, a sétima cabeça e os dez chifres, como mostra aqui em Apocalipse 17, assim será. E é exatamente isso, pessoal, que o atual governo da Turquia está... deixa eu recarregar a página aqui... para não ficar apresentando esses comerciais. 8. Como eu estava dizendo, o governo da Turquia, ele está tentando reviver, essa é a mente, é o que está na mente desse pessoal, principalmente do presidente da Turquia, o Erdogan, o Erdogan, e quem está com ele tem a mesma ideia, tem o mesmo intento. No vídeo anterior, eu mostrei algumas informações e falei para vocês que existia mais muitas informações que estão tentando levantar esse império a partir do ano de 2023, correto? No vídeo anterior, eu mostrei um vídeo, foi elaborado um vídeo por alguns muçulmanos, dizendo o seguinte, nós somos turcos, nós somos o mundo do Islã, nós governamos o mundo por 600 anos, nós estamos voltando. Foi essas as informações, as palavras que os muçulmanos estão transmitindo e transmitiram no vídeo. Ou seja, eles têm a ideia, eles têm na mente de levantar o antigo Império Otomano. Agora, eu quero mostrar para vocês essa entrevista que está nesse site aqui, tá? É um site traduzido. Aí, eu não posso afirmar se é da linguagem árabe, se é da linguagem turca, beleza? Mas, é um site traduzido, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? E parece que é da linguagem árabe. Essa informação, essa entrevista, foi publicada nesse site no dia 1º de maio de 2019, ok? Quando a gente traduz, parece que fica um pouco confuso, beleza? Bom, existem muitas informações preciosas aqui, em relação ao que o governo da Turquia está fazendo. Ele se mostra, diante de várias informações, um sujeito autoritário, antidemocrático, e que quer pregar o lado conservador do Islã. O mesmo lado conservador que foi introduzido, que foi praticado no antigo Império Otomano. E a informação que está aqui, não me deixa mentir. Porque, como eu disse para vocês, existem várias fontes, existem várias informações, que esta ideia está amplamente e há muito tempo em andamento para o quê? Para reviver o antigo Império Otomano. Pessoal, isso daqui é bem visível para mim. E, por mais que alguns tentem mascarar que o antigo Império Otomano não é a sétima cabeça, fica muito claro e fica muito evidente que o antigo Império Otomano é a sétima cabeça que veio após o Império Romano, que foi o sexto. Certo? E eles estão, sim, tentando fazer com que isso aconteça a partir de 2023. Se eles vão conseguir, aí já é uma outra história. Com essa ideia de reconstrução, deixa eu ler aqui para vocês antes que eu esqueça. Essa informação corrobora para este ponto de vista e se encaixa perfeitamente com o capítulo de Apocalipse 17, colocando o antigo Império Otomano como a sétima cabeça. Beleza? Agora, o que Erdogan e todas as pessoas, todas as entidades que estão com ele, também estão trabalhando para que este intento aconteça. Além disso, Erdogan está determinado a reviver muitos elementos do Império Otomano, usando o poder brando para influenciar as políticas e a direção de muitos países antes dominados pelos otomanos. Olha só, pessoal, a entrevista que foi concedida aqui nesse site, ela mostra com todas as evidências, com total clareza, melhor dizendo, ela mostra com total clareza de que eles têm essa ideia de reviver o Império Otomano. Concluindo, seu ex-primeiro-ministro me disse que, disse ao entrevistador, que em 2023, o centenário, lembra? Se você não viu o vídeo anterior, assista ao vídeo anterior, aonde eu mencionei os cem anos, o centenário. E que centenário é esse? Existe uma crença muçulmana de que o próximo líder, ou seja, o Madi, que tanto é esperado pelo mundo Islã, ele surja em cem anos, a partir do momento em que seu Império foi exterminado, ou seja, em 1923. Então, pessoal, tudo corrobora, todas essas informações, com todos esses intentos, para que isso aconteça, como eles desejam, em 2023, para o surgimento da oitava cabeça, que é a sétima, o antigo Império Otomano. A Turquia exerceria grande influência sobre esses países, assim como o Império Otomano fez no auge do seu reinado. Essa entrevista aqui, pessoal, a parte, essa pequena parte dessa entrevista, me dá total certeza, no meu ponto de vista, de que a besta que era, e agora não é, é o oitavo rei, é o oitavo império. Eles estão planejando, eles estão ganhando força, cada vez mais força, para que isso aconteça a partir de 2023. Olha só como se encaixa perfeitamente com esta profecia de Apocalipse 17. Beleza? E aí, para concluir, para que fique mais, mais forte, essa conclusão, se afirma, é um dos sete. A besta que era, e agora não é, pode parecer um pouco confuso para você. Mas quando você tem este entendimento com a riqueza dessas informações, as coisas se encaixam perfeitamente. E aí a gente descarta Igreja Católica, não estou dizendo aqui que futuramente não aconteça nenhuma aliança, não possa acontecer nenhuma aliança com a Igreja Católica. Tudo é provável no Império da Besta. Mas isso descarta momentaneamente de que a besta sugerida aqui hipoteticamente seja a Igreja Católica. Isso descarta. A besta, nesse ponto de vista, não é a Igreja Católica, não é os Estados Unidos, como muitos vêm afirmando, afirmando, olha só como isso é grave, afirmando que os Estados Unidos é a suposta besta do Apocalipse 17. Primeiro que os Estados Unidos não entram nesse contexto. Muito menos Israel ou Jerusalém. Beleza, pessoal? Eu vou ficar por aqui porque a minha voz está muito ruim e eu vou tentar dar sequência no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.